A justiça deu prazo de 30 dias para que famílias desocupem uma área pública no Jardim Cancún, na Zona Norte, aqui de Londrina. A decisão atende a um pedido da Prefeitura. 17 famílias ocupam a área pública desde novembro do ano passado. Antes, o grupo estava em um terreno particular com mais outras 30 famílias. A polícia fez a desocupação do local, mas uma parte acabou migrando para a área que pertence à Prefeitura. Agora, os moradores têm até 30 dias para deixar o local. O juiz Marco José Vieira, da Vara de Fazenda Pública, autorizou o uso de força policial caso a desocupação não aconteça de forma voluntária. Além disso, quem ficar na ocupação será multado em 200 reais.